Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua, meu nome é Mariano e hoje eu vou mostrar aqui como eu reaproveitei uma lata de tinta, né, que já tinha acabado, então uma lata de tinta velha, pra fazer um vasinho de plantas. Vamos lá? Uma coisa que eu sempre faço aqui com as minhas plantas é criar mudas com vasos que eu já tenho, então já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui o card e aí como eu faço muitas mudas, eu sempre preciso de vasos novos. E aí desde que eu fiz aquele vídeo com algumas ideias de reaproveitar rolhas, que eu tava com vontade de fazer um projeto com rolhas, primeiro pra contar pra vocês, né, se é legal ou não trabalhar com rolhas e também pra ver se fica bonito. Pra esse projeto eu usei uma lata de tinta de 800ml que eu tinha em casa e a primeira coisa que eu fiz foi tirar, abrir ela total, então tirar a tampa pra poder limpar bem a lata antes de usar como vaso. Algumas rolhas eram mais difíceis de cortar e é preciso tomar bastante cuidado pro estilete não escapar. E mesmo tomando cuidado, ela não tava ficando num formato tão legal, tava um pouquinho torta, como eu tô mostrando aqui. E aí eu comecei a cortar a rolha no meio com estilete e falei, gente, é muito chato trabalhar com rolha, eu vou demorar até amanhã pra cortar essas rolhas. Então eu vi um tutorial que você tem que deixar a rolha em água fervente, porque isso deixa ela mais mole, ela absorve a umidade da água e fica mole. E aí eu resolvi fazer o teste. Então eu coloquei as rolhas numa panela grande com água e assim que ela ferveu, eu tampei a panela e aguardei 10 minutos. E realmente esse truque funciona. A rolha não só ficou mais fácil de cortar, como também ela ficou muito mais retinha. Depois que eu já tinha cortado umas 25 rolhas, eu achei que já dava pra começar a colar, que já era o suficiente pro projeto. Então eu comecei a colar na minha lata. Pra isso eu usei a cola quente, apliquei na rolha e fui colando. Na hora de colocar a última rolha, sobrou um espaço bem grande. Eu até tentei ver se eu achava alguma rolha pra disfarçar melhor, mas não encontrei. Então eu colei mesmo assim e não tem problema, porque depois você vai ver que a gente resolve esse espaço. Pra colar a segunda camada, eu queria fazer um efeito desencontrado, tipo azulejo, porque eu achei que ficaria mais bonito. E aí é importante que as rolhas fiquem na mesma altura. Então pra isso, eu peguei o estilete e cortei todas as rolhas pra deixar tudo uniforme antes de colar a segunda camada. E aí eu colei a segunda camada de rolha também com a cola quente. Novamente, eu deixei as rolhas todas na mesma altura antes de colar a terceira camada. Pro acabamento ficar mais bonito, eu escondi aqueles buracos que eu mencionei antes. Pra isso, eu selecionei uma rolha com a cor mais parecida e colei com a cola quente. Não se preocupe com a sobra da cola quente, porque isso é bem fácil de tirar. Por último, com o estilete, eu deixei todas as rolhas da terceira camada também na mesma altura pra ficar mais bonito. Como esse vaso não tem saída, eu também aproveitei as rolhas pra fazer uma camada de drenagem. Então eu coloquei uma camada cheia de rolhas partidas e depois coloquei a planta. Bom, então esse foi o resultado final do meu vaso. Eu gostei bastante e é legal porque é um jeito também fácil de você reaproveitar vários materiais aí na sua casa. Materiais que você em geral descarta. E se você gostou, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri